Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Quer sair com os corações Apaixonado Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh